Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos começar a levantar as paredes, beleza? Ai, Jesus! Eu também, meu pai. Eu vou te dar mal. Opa, jóia! Primeiro passo aqui, galera, você iniciar uma parede, você levantar um canto e no outro, você passar a linha, viu? Para você guiar tudo certinho. Esse é o primeiro passo. Você vai ver agora. A perfeição aí. Depois do dia da manhã, você vai falar como é que assenta o meu tijolo na parede. Tem que levar o tijolo no canto e no outro, para a linha. Aí sim, você vai pôr guiadinho a parede todinha. Tchau! 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 Obrigado. 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 A unha, não sabia qual que é a unha agora, gente. Sabia a unha que eu coloquei a unha. A unha sumiu aqui, vou pausar o vídeo aí. Ou não, já vai logo para o outro vídeo, é melhor. Viu, beleza? Dá seguimento do outro, então.